Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Smiles do Bradesco, Santander e Banco do Brasil, com novidades junto ao Visa Infinite Smiles, Platinum, Gold e Internacional. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Anunciamos aqui para vocês o nosso blog, altarendablog.com.br, no nosso Instagram Cartões de Crédito Alta Renda também. Novidades aos cartões das três instituições financeiras, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. O cartão Visa Infinity do Bradesco, Santander e Banco do Brasil, que pontuava 4 pontos a cada dólar gasto, para quem fizesse parte do clube Smiles, agora o cartão Smiles Go pontua 5,5 pontos a cada dólar gasto para quem faz parte do clube. não é até 5,5 pontos, é 5,5 pontos para o cartão Visa Infinity dos três bancos para cliente do clube. Veja o que disse o presidente da Gol, Smiles, referente ao lançamento da pontuação máxima de 5,5. Eduardo Bernardes, vice-presidente de Receitas da Gol, afirma que a empresa deseja que os clientes fidelizados usufruam cada vez mais dos benefícios de programas Smiles. Sabemos que a facilidade no acúmulo e uso das milhas são diretamente ligadas à escolha do cartão de crédito e da companhia aérea, por isso acreditamos que as novidades exclusivas que estamos apresentando agora vão somar pontos positivos na experiência ressalta. Vamos dar uma olhadinha então como que fica a pontuação para esses cartões nas versões dos três bancos, Banco Brasil, Santander e Bradesco. Começando com o Visa Infinity Smiles, cartão Gol Smiles, Mas Clube Smiles, com o cartão de crédito Gol Smiles, você ainda pode assinar o Clube Smiles e receber ainda mais vantagens. Cada um dólar gasto equivale a 5,5 pontos, bônus na aquisição de até 20 mil milhas mediante o pagamento da anuidade. Quando você contrata o cartão Smiles Infinity, você ganha 20 mil milhas bônus mediante o pagamento daquela anuidade dos três bancos. Bônus na renovação de até 7 mil milhas, cartão de crédito Gol Smiles para quem não faz parte do clube, a cada um dólar gasto 3 milhas. Bônus na aquisição 15 mil milhas mediante o pagamento da anuidade. Bônus de renovação 5 mil milhas, validade das milhas nunca expiram. Renda mínima a partir de 20 mil reais, dependendo do banco, para cada banco. A anuidade é 12 parcelas de R$119,00, também pode variar de cada banco, Bradesco, Nader ou Banco do Brasil, tá ok? Já o cartão Platinum Smiles, com o cartão de crédito Gol Smiles, você ainda pode assinar o Clube Smiles e receber ainda mais vantagens. A cada um dólar gasto no Platinum, equivale a 3,5 milhas. Bônus na aquisição 15 mil milhas mediante o pagamento da anuidade. Bônus de renovação 4 mil milhas. No cartão de crédito Gol Smiles, para quem não faz parte do Clube, a cada um dólar gasto equivale a 2,3 milhas. Bônus na aquisição 10 mil milhas mediante o pagamento da anuidade. Bônus renovação 3 mil milhas. Validade das milhas de acordo com a categoria Smiles. Renda mínima a partir de 7 mil milhas. Anuidade 12 parcelas de R$58,00, dependendo do banco que você tem em conta, tá ok? Cartão Gol Smiles Gold. Com o cartão Gold da Smiles, você ainda pode assinar o Clube Smiles e receber ainda mais vantagens. A cada um dólar gasto equivale a 3 milhas. Bônus na aquisição 7 mil milhas. Bônus na aquisição 7 mil e 500 milhas mediante o pagamento da anuidade. Renovação 3 mil milhas. Isso para quem é cliente do Clube Smiles, ok? Já para clientes que não fazem parte do Clube, a cada um dólar gasto é igual a 1,8 milhas. Bônus na aquisição 5 mil milhas mediante o pagamento da anuidade. Bônus de renovação 2 mil milhas. Validade das milhas de acordo com a categoria Smiles. Renda mínima a partir de 4 mil milhas. Anuidade 12 parcelas de R$43,00. Também depende do banco emissor, tá? Cada um pode ter uma anuidade diferente de uma da outra, tá ok? O cartão internacional Smiles também tem benefício a cada um dólar gasto equivale a 2 milhas. Bônus de aquisição até 3 mil milhas mediante o pagamento da anuidade. Bônus de renovação 2 mil milhas. Isso para quem faz parte do Clube. Quem não faz parte do Clube é igual a 1,35 milhas a cada dólar gasto. 2 mil milhas mediante o pagamento da anuidade na aquisição. Bônus de renovação 1 mil milhas. Validade das milhas de acordo com a categoria Smiles. Renda mínima a partir de R$1.500 e a anuidade é 12 parcelas de R$32,00. Mediante a contratação do cartão a cada banco tem as suas regras de anuidade também, tá ok? Imagine, por exemplo, o cartão do Bradesco que pontua a cada dólar gasto 2 pontos. Então 2 pontos a cada dólar gasto, tá? E aí você imagina que se você dobrasse viraria 4, né? Então 2, cada 1 dólar vale 2 pontos. Se você dobrar vira 4 pontos. Aí você imagina esse cartão da Smiles que é 5,5 pontos. Ele não dobra, porque a quantidade de pontos que você ganhar dele é em dólar e é transferido para o programa Smiles automaticamente. Então você não tem como tirar da Smiles e jogar para outro programa de fidelidade, né? Da Latam, da Azul, da Delta, da TAP. Você não consegue tirar os pontos da Smiles e mandar para outro programa de fidelidade. Você consegue sim tirar as milhas da Smiles, reservar hotéis, aluguel de carros. Você consegue transferir para a rede de hotéis, programa de fidelidade, no caso, por exemplo, a Core, né? Então você consegue fazer isso, tá? Mas tirar da Smiles e mandar para a Latam, você não consegue. Tirar da Smiles e jogar para a Azul, você não consegue. Tirar da Smiles e tacar, por exemplo, para a America Airlines em si, você não consegue. Você consegue voar com as companhias parceiras, né? No entanto, o cartão que eu estou dando exemplo para vocês, do Bradesco, é um dos exemplos, né? Que você ganha dois pontos a cada dólar gasto. Se você dobrar, viraria quatro a cada dólar gasto, né? Uma promoção bonificada. O da Smiles é 5,5 a cada dólar gasto. Ou seja, você que é um cliente fiel ao Gol Smiles, você curte esse programa, você viaja muito de Gol e para você é a sua principal companhia, o cartão Smiles é excelente para você. Ele é um cartão maravilhoso, porque ele pontuaria muito mais que esse cartão do Bradesco e o Smiles, o VisinFeed, por exemplo. E o cartão Smiles, por exemplo, do Banco Brasil, ele te dá dois acessos ao Dragon Pass, para o titular e os seus adicionais. Além disso, o cartão do Bradesco e Santander também tem o benefício junto ao cartão Smiles com acesso ilimitado da Salavip Go Premium Lounge, junto ao Terminal 2, na Salavip 1 e Salavip 2 em Guarulhos. No Rio de Janeiro ainda não está aberta, né? Então você teria a Salavip em São Paulo, de graça, para você e um acompanhante estando no Terminal 2. Então é bem interessante que você teria esse benefício com o seu cartão. Tanto o Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Um plus a mais no Banco do Brasil, porque ele te daria ao Dragon Pass, coisa que o Santander e o Bradesco não te dá, tá? Então o custo do Banco do Brasil para o Dragon Pass seria um pouco melhor para você ter esse cartão pelo segmento de benefício Salavip, tá? Em termos de pontuação, os três bancos são iguais, tá? Para o Visa Infinity, o Bradesco, Santander e Banco do Brasil, tanto para os três bancos do Visa Infinity, quanto os demais cartões que eu acabei de falar. O Platinum, Gold e Internacional, tá? A validade dos pontos nunca expiram para o cartão Smiles Infinity, tá? E os clientes da categoria Diamante, também junto ao Gold, né? Você teria os pontos que nunca expiram, né? Então, além disso, o cliente que tem o cartão Smiles e é Diamante da Gol, tem muito mais benefícios. Até o Companion Pass, no Gol tem Smiles, que você comprando uma passagem no cartão de crédito da Gol, pelo site da Gol, você tem direito a uma passagem de graça no Diamante por ano. Então, uma vez por ano, uma passagem de espelho grátis comprando com o cartão de crédito, tá certo? Então, é mais um benefício que você tem aí com a Gol. E sendo Diamante, além disso, você tem todos os assentos que você voar com a Gol no país, você tem um espaço de conforto garantido. E 10 passagens ao ano te garantem aí o valor mínimo de 35 mil pontos para qualquer lugar do Brasil. Então, você imagina no Natal, naquelas épocas de finais de festas, né? Se você quer viajar nessa época, as milhas sobem muito, então é 100, 90, 150 mil milhas para viajar no Brasil. Eles colocam uma tabela fixa mínima de 35 mil milhas para você poder voar, né? Então, também é mais um benefício que o Diamante tem. E outros mais benefícios que você teria na categoria Diamante, e sendo cliente Smiles Infint, carrega mais benefícios ainda com bagagem grátis, prioridade no embarque, sala VIP, pontuação máxima de 5,5, pontos que nunca expiram, cartões adicionais, entre outros e muitos mais benefícios que o Smiles teria. Então, só para a gente concluir aqui, todo cartão que pontua 2,2, se dobrasse ficaria com 4,4, você teria um cartão da Smiles superior a esse cartão que é 5,5. Se o cartão pontua 2,5 e ele dobrasse, ficaria com 10. O da Smiles, ele te daria 5,5. Todo cartão que pontua 2,5 ficaria com 5, né? O Smiles, enfim, te é 5,5. Então, ou seja, você teria mais milhas com a Smiles ainda, tá? Então, é vários benefícios, muito top, que quem tem o cartão Smiles Infint agora, também está muito bem servido, desde que seja um programa que você goste, tá? Porque, lembre-se, todos os pontos desse cartão são jogados para o programa Smiles. Mais uma vez, eu trago para vocês mais uma análise aí do cartão Smiles Infint aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Arthur Rodrigues, um grande abraço! Emílio Bezerra, um grande abraço! Michel Henrique, um grande abraço! Ricardo Vascos, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto